Hoje, domingo, dia 26 de junho, dia muito especial para Cidrolândia, além da tocha olímpica, aqui na pista de Velocross, Motocross do Paraíso, aconteceu várias competições, várias categorias de motos competindo e olha, foi um verdadeiro show de Velocross aqui em Cidrolândia. Cidrolândia está de parabéns, o Velocross deu um verdadeiro show do espírito olímpico esportivo aqui para Cidrolândia. Esportistas, motoqueiros, apaixonados por notos e, lógico, os corredores participaram de oito categorias. Eu conversei com Giovanni dos Santos, do Popular Ovelha, e ele falou da alegria e satisfação aqui por organizar esse grande evento para Cidrolândia. Temos a agradecer o secretário de esporte Gilmar, o secretário de obras Alcione Martins, que deu o maior apoio para nós, jogando arenite a semana inteira na pista. Você viu que a gente fez o possível, cara, para não dar poeira para o público, você viu que realmente o público gosta do esporte de moto na cidade. Falei com o secretário de esporte, ele pretende fazer mais duas etapas aqui na cidade. Agradeço bastante também ao prefeito Aribasco, que vem nos apoiando no esporte a cada dia que passa. Acredito que mais de 1.500 pessoas hoje aqui, né, prestigiando esse esporte também. A gente fica solidário, haja vista aqui a preparação da pista, do local aqui em volta, né, que antigamente funcionava como lixão, hoje está limpo, as pessoas estão aqui participando e gostando. Então, aqui para o Jardim Paraíso, onde muito se fala que não foi dada aquela atenção devida para a Praça de Esportes do Paraíso, aqui futuramente, nos próximos meses, será construída uma escola dentro do Complexo Esportivo do Paraíso e essa praça linda agora aqui, né, do motocross. A gente está trabalhando, trabalhando em silêncio e as obras estão aparecendo. Não precisamos responder críticas e sim fazer um bom trabalho. E a população está vendo dessa forma, né.